dica caseira, dica caseira, esse tempo atrás eu fui fazer uma consulta, a minha família todas são diabetes, toda minha família é diabetes, né, ah meu velho, toda minha família, é, primo primeiro, até os primos segundo, terceiro, já tem diabetes, aí fui fazer uma consulta, né, ah velho, faz a consulta, assim, faz a consulta, aí eu faz a consulta, aí, antes eu fui no laboratório, fiz todos os exames, pedi fazer, ó, eu quero um exame completo, tudo PSA, manifestar o B no botão, aqui lá, aqui lá, fiz depois, é, aí, aí, aí ele falou, ah, aí, aí nesse, aí o que acontece, é, deixa esse troço aqui, tá, tá meio, aí, aí fiz, opa, com licença, meu biscoito caiu, agora, arrumei, agora não cai mais não, eu venho aqui dentro, eu venho aqui dentro, aqui, ó, aí é, tá, então, vou dar uma parada, meu biscoito caiu, é sobre diabetes, né, é receita, é sobre, já eu estava falando sobre receita, sobre diabetes, quem sobe diabetes, comer biscoito, isso que é bom, é, meu biscoito é bom, então, tem que comer biscoito por viu, para o diabetes, ó o café, ó o café aqui, também, ó, café forte, sem açúcar, tá, Vamos lá.